Vamos começar logo essa edição, trazendo pra você, sabe o que? Sabe o que? Sabe o que? Problemas na saúde pública, pra variar mais um pouquinho, né? Mais uma vez, o alvo das denúncias é o Samu Sergipe. Virou rotina, virou moda. A base do serviço no bairro Siqueira Campos está completamente sucateada e não é a única não, viu? A repórter Candice Matos mostra a situação do prédio que há muito tempo não vê uma reforma e pelas reclamações do Sindicato dos Condutores de Ambulância do Estado não tem tido nem o mínimo que é a manutenção. Pra completar, o problema das ambulâncias e motolâncias não foi resolvido. Põe na tela essa vergonha, meu filho! Nas fotografias feitas pelo Sindicato dos Condutores de Ambulância do Estado as portas da sede do Samu, no bairro Siqueira Campos, estão tão desgastadas que a base está apodrecida. As paredes sujas apresentam infiltrações. Essa instalação elétrica danificada está com remendos de esparadrapo. Na porta do banheiro, veja que a fechadura está quebrada. Alguns extintores de incêndio estão vencidos. Esse aqui, a validade é de março desse ano. Pouca segurança também na instalação desse ar-condicionado. A moldura é de papelão. É possível ver em diversos pontos a fiação elétrica exposta. Tem ainda o problema dos colchões rasgados. Como os profissionais lidam com ferimentos e resíduos infectantes, agrava o ambiente insalubre. A gente trabalha com material infectante, resíduos de secreções, sangue inclusive. E os colchões de repouso têm que ter plástico, estão todos com os plásticos rasgados. A espuma absorvendo esses resíduos infectantes. A cozinha também é uma próxima área de estar. Chega a faltar material básico, como papel higiênico. Água, muitas das vezes a gente tem que comprar. Porque o Estado não fornece água potável para a gente beber, não faz a reposição. Para piorar a situação, na madrugada desta terça-feira, por volta das duas horas da manhã, uma placa de divisória caiu próximo à área de repouso. No momento da queda, havia cerca de dez pessoas no lugar. Não houve nenhum ferido, mas há risco à vida desses profissionais. Uma placa de mais ou menos um por dois, um metro por dois, caiu em uma altura de mais de dois metros, claro, que iria acidentar o servidor. Infelizmente foi uma hora que não tinha ninguém passando no local, mas foi na frente da área do repouso. É uma área onde constantemente tem a movimentação de pessoas, entre uma ocorrência e outra. Esse prédio, onde fica localizado o SAMU, em Aracaju, tem mais de 50 anos. O SAMU veio para cá em 2004, ou seja, há cerca de 13 anos, segundo o Sindicato dos Condutores de Ambulância, o local não passa por reformas. O presidente do sindicato, Adilson Ferreira, denuncia ainda que metade das ambulâncias do SAMU, em Sergipe, permanecem quebradas e a população desassistida. Ao contrário de gestões anteriores, está ficando de 25 a 28 ambulâncias quebradas, ou seja, 50% dos municípios de Sergipe estão desassistidos, porque a gestão não está fazendo muito esforço para trazer esses carros das oficinas de volta. Eu fui para uma ocorrência, que cheguei duas horas depois, porque não tinha ambulância na área. A ambulância lá de minha base saiu de Itapuranga para prestar uma assistência em Poço Verde. Imagine, Itapuranga para ir em Poço Verde. É assim, teve uma transferência semana atrasada, que eu fui fazer. Saí de Itapuranga para a reação do Dantes. Uma vítima com suspeita de AVC pediu a transferência, 9 da manhã, eu fui fazer 10 da noite. O presidente do sindicato reivindica ainda a chegada das motolâncias. A promessa do secretário estadual de saúde, Almeida Lima, era de 45 dias para a chegada dessas mortos. O sindicato diz que já se passaram 60 dias e nada. Foi retirada a motolância, a gente denunciou que eles estavam retirando a motolância para conter hora extra, para colocar o servidor da motolância nas ambulâncias, diminuir a hora extra da ambulância. Quando a gente mostrou isso para a mídia, eles informaram que não, que era para trazer motos com 45 dias. Já tem 60 e as ocorrências daqui a gente vai filmar para mostrar o engarrafamento e a demora que está, por falta dessas motolâncias que atendiam em 5, 6 minutos. E as nossas ambulâncias, devido ao grande quantidade de engarrafamento, só chega com meia hora ou uma hora depois em ocorrência aqui em Aracaju. Eu posso provar e filmar isso com prática, que eu trabalho no serviço. O pior de tudo, sabe o que é? É que não adianta trazer novas unidades, novas viaturas, porque vai chegar no mesmo problema, a falta de manutenção. E olha, lembrar que um dia o SAMU Sergipe já foi referência nacional de qualidade no atendimento de seus serviços. É por isso que quando o SAMU chega atrasado em alguma ocorrência, você que já precisou do SAMU, a culpa não são dos funcionários não, pelo contrário, a culpa é do sistema que está altamente sucateado. E a Secretaria de Saúde do Estado finge que não acontece, finge que não tem problema. Essa que é a grande verdade. Então, vai chover no molhado. Ah, vamos trazer novas viaturas. Beleza. E a manutenção? Quando precisar. Porque a alta rotatividade, andam muito, circulam muito, evidentemente que não tem viatura que circule, que aguente, melhor dizendo, a confusão do dia a dia. E a manutenção, como é que fica? Olha, não é a primeira vez que o sindicato denuncia, que reclama. E sempre as mesmas questões, os mesmos problemas. E eu não vejo, não vejo, não tenho percebido, pelo menos, as coisas melhorarem. É lamentável. Nós estamos entregues, seja na saúde, seja na educação, seja na segurança. Isso sem falar aí da tal das motolanças, né? É um absurdo total. Não sei a quem nós possamos, nesse momento, pedir um auxílio. Porque, né? Nós podemos pedir esse auxílio. Eu não sei onde vai se parar isso, tá?